é o seguinte, o que diferencia o músico amador para o músico profissional? Certo, o músico amador, eu entendo assim, que o músico amador, ele ainda está numa fase de aprendizado, para poder exercer ou não a profissão de músico. Muitas vezes o estudante de música, ele está estudando, mas só às vezes por um hobby, ou às vezes pessoas que já tocam algum instrumento, mas sem fins lucrativos com isso, sem fazer disso um meio de vida. Então, eu acredito que essas pessoas talvez sejam rotuladas como amadoras. Há pessoas que estão no caminho de estudo e outras pessoas que já tocam mesmo, até bem, vamos dizer assim, mas que não tenham isso como algo como profissional na sua vida, como fonte de renda, vamos dizer assim. Já o profissional, ele é aquele que, além de já ter, vamos dizer, afiliado a alguma entidade de classe musical, eu acho que isso é importante de ter, ele também é aquela pessoa que leva isso como uma profissão, como fonte de renda ou até complementação de renda. Por exemplo, tem pessoas que não é 100% músico, tem outras profissões, vamos dizer, um médico, um engenheiro ou uma pessoa autônoma, que também toca. Até o meu caso, por exemplo, eu sou policial militar, apesar de tocar, a minha atividade na polícia militar é música, é banda de música, mas eu sou policial militar e também toco na noite, toco em shows, faço gravações. Então, eu encaro isso como profissão. Além de ter já uma profissão, que é de ser militar, também encaro, levo essa atividade extra, mesmo quartel, vamos dizer assim, como profissão também. Então, é como se fosse uma segunda profissão. É partindo do ponto também do lado, do comparativo do amador para o profissional, existe algumas características, né, em relação a isso, tipo, o profissional, ele acaba levando com uma seriedade mesmo, né, com compromissos, com horários, com posturas, modo de falar, modo de se vestir, né. E o amador, ele acho que não tem essa preocupação desses requisitos, né. Às vezes o cara amador, às vezes é um cara que estuda, já vive na música, mas ele não tem um posicionamento de horários, de rotina, né, que diferencia o músico amador com o profissional. Acredito que não é só esse lado de financeiro, né, que às vezes tem músicos que vivem na noite, mas o cara é amador nesse sentido, né, de não investir no estudo, não investir em instrumento, né, enfim, tem esse lado, né. E se você puder pontuar mais sobre esse lado dessa diferença, do seu ponto de vista, partindo por esse lado de postura, né, não de valores, né. Você tocou num assunto muito importante agora, que é essa questão da postura, né, de cada músico, né. Vamos analisar aqui uma coisa. O músico amador e o músico profissional. Nesse aspecto de postura, de compromisso, né, de seriedade, eu acredito no seguinte, que mesmo existem profissionais que não levam muito a sério essa questão. A gente, né, volta e meia se depara com alguns profissionais que deixam a desejar a questão de horário, a questão de compromisso, a questão de material, entendeu, de aparência, né, de como ele vai se apresentar como artista, né. E às vezes uma pessoa que é amador, ele leva isso mais a sério também. Então, eu acho que não existe uma diferenciação, uma relação muito íntima entre os dois. Mas eu acredito que, muito mais, o profissional, ele tem que ter isso em mente, né. Ele tem que observar essas coisas, né, de compromisso, de horário, né, de investimento em material, né, e para que ele possa até mesmo cobrar, né, um cachê digno, né, para ele, né, que ele faça o uso daquele cachê que ele vai, que está exigindo para ele, né. É a coerência, né. É a coerência da postura dele, né. E é, acredito que é isso mesmo, Louvi. Eu vejo muitos músicos que são profissionais e que às vezes não tem, não tem nem conhecido, mas o cara leva aquilo ali como algo profissional, né, de horários, de metas, de objetivos. E vejo também muitos caras que são, que já vivem na música, vivem, tem as coisas que são amadores nesse sentido que a gente está falando, né. É verdade. Mas bacana, Louvi. Obrigado aí por pontuar sobre essa pergunta. Acho que esclareceu a respeito.